Bom dia mais uma vez, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. O verão está chegando ao fim, como vocês podem perceber, quem está assistindo pela internet, já estou até usando uma malha por aqui, já que as temperaturas estão caindo. E essa aproximação do inverno, doutor no primeiro, é claro, mas depois do inverno, pronuncia também a chegada do Brexit. A confusão segue muito forte por aqui e ontem foi a vez da chanceler alemã, Angela Merkel, que eu confirmar que as chances de uma separação sem nenhum acordo, sem o entendimento entre a União Europeia e o Reino Unido, elas estão aumentando. Inclusive, a chanceler falava numa reunião para empresários lá em Frankfurt, na Alemanha, e chegou a dizer que todos devem se preparar, porque a situação nesse momento é pouco animadora. A União Europeia precisa que um acordo seja firmado nos próximos dois meses. Vejam, é um prazo muito curto, porque não tem nada entendido até agora, não existe nenhum ponto de comum acordo entre britânicos e europeus. E esse entendimento precisa ser feito nos próximos 60 dias, para que haja tempo da União Europeia colocar em votação entre seus membros, análise de todos os ministros, existe todo um processo burocrático dentro da União Europeia que precisa ser seguido. E ao que tudo indica, não haverá tempo suficiente até 29 de março de 2019. Só que, quando existe boa vontade, a gente sabe que as coisas acabam saindo. O que está faltando nesse momento é justamente a boa vontade. São vários os pontos de indefinição nesse momento, inclusive a fronteira da Irlanda com a Irlanda do Norte, que é um ponto bastante importante. A dívida que os britânicos vão ter com a União Europeia, porque assumiram compromissos em vários programas do bloco, e agora vão ter que pagar para poder sair da União Europeia, mais ou menos, o equivalente a 200 bilhões de reais. Vejam quanto dinheiro os britânicos vão ter que despejar por causa dessa separação. E também a situação dos europeus que moram por aqui. Já se sabe, o governo britânico deixou claro que ninguém vai ser expulso, haverá um prazo para as pessoas se registrarem, continuarem no país, mas também existe o aspecto legal. Como os cidadãos europeus vão estar protegidos dentro do Reino Unido, se a jurisdição das cortes europeias vai se estender, vai continuar se estendendo aqui para o território britânico, isso tudo segue em aberto. E essa indefinição também interfere, inclusive, o futebol britânico, Thiago. A Premier League está muito preocupada com a situação dos clubes europeus depois da separação. Porque a gente olha hoje o futebol inglês, é o mais forte, o mais disputado, o mais rico, justamente porque tem gente do planeta inteiro por aqui, principalmente jogadores europeus. Os europeus não precisam de autorização especial. Os extracomunitários, como são chamados os jogadores de fora da União Europeia, como os brasileiros, por exemplo, eles precisam seguir uma série de requisitos para conseguir o visto de trabalho. É bem difícil mesmo. Precisa ter jogado pela seleção nacional, ou a transferência precisa ter sido num valor bastante alto. E tudo isso pode se aplicar também aos europeus quando a Inglaterra deixar a União Europeia. Por isso a Premier League quer acabar com todas as restrições para a contratação de estrangeiros. está pressionando o governo para isso. E se conseguir, certamente haverá reflexo até no futebol brasileiro, porque os clubes ingleses são muito ricos e eles estão sempre atrás dos jovens jogadores, das promessas, dos talentos em formação. Hoje eles não conseguem trazer de forma indiscriminada estes atletas de fora da União Europeia. Se conseguirem a autorização do governo britânico, certamente vão trazer muita gente aí do Brasil e os jogadores que já saem cedo do futebol brasileiro vão sair ainda mais cedo. E como se sabe, o futebol costuma ter tratamento especial, principalmente nesse país onde ele gera muito dinheiro, Thiago. Mas essa é só mais uma das tantas incertezas trazidas pelo Brexit. A consequência é a consequência até no futebol. Ulisses Neto volta ao longo da nossa programação.